Chegamos aqui no Mercado Central, fechado. Em vez de pesquisar o horário de funcionamento, prefere caminhar até aqui pra depois ver que tá fechado, né? Não deu pra entrar. Fica pra próxima. Vamos pra outro lugar. E tá tudo bem também que o mercado tá fechado. A gente tá bem descompromissado nessa viagem de Valência. A gente tá andando livremente, indo pros lugares. Não pesquisamos muita coisa, o que é legal também pra conhecer a cidade. E o mercado, ele funciona de segunda a sábado, das sete às três da tarde. E aqui pertinho do Mercado Central, a gente tem La Lonja de la Seda. Aqui é onde se faziam antigamente negociações com todos os tipos de mercadoria aqui de Valência. E em 1996, ela foi declarada Patrimônio da Humanidade da Unesco. Esse prédio, a primeira pedra que foi colocada aqui foi no ano de 1496. Eu acho. 1492. Tá localizado aqui pertinho do Mercado Central. Vamos filmar aqui de frente pra vocês verem. Aqui na frente de La Lonja tem a igreja de San Juan del Mercado, que aparentemente tá desativada. Com cadeado, eu creio que seja porque vai restaurar ou algo assim. Porque é um edifício bem antigo. E em português, a gente pode falar que é a igreja de São João do Mercado, que se tornou um importante ponto turístico aqui de Valência. Quase impossível de não ser visitado quando você visita o Mercado Central. E tá tudo um aqui na frente do outro. E essa igreja, ela foi construída no século XIII, no período de construções góticas. Mais um lugarzinho aqui pra você visitar em Valência. E agora mais uma das coisas que você tem que fazer aqui em Valência é tomar uma horchata. E a gente tá aqui na Horchateria de Santa Catalina, que é uma das mais tradicionais da cidade. Ela já tá aqui há 200 anos. E vamos entrar lá. E eu vou mostrar a horchata pra vocês e também falar do que que ela é feita. E aqui tem dois fartones, que é um enroladinho com creme, deve ser de massa folhada. E já estamos aqui com a nossa horchatinha. A horchata, ela é um suco que é feita de chufa. É uma coisa muito particular. Eu não acho que pareça com nada. É muito gostoso. A gente bebe no verão. E é super, super, super refrescante. Ela vem geladinha. E de horchateria é melhor. Você encontra também no mercado de garrafinha, de caixinha. Mas não faça isso. Beba na horchateria que é muito melhor. Valeu a pena conhecer a horchateria Santa Catalina? Sim. Porque a horchata é muito boa. A gente vai gastar aqui. Uma horchata grande, R$ 4,30. E uma horchata média, custa R$ 3,50. O docinho foi R$ 1,90 cada um. E uma água que foi R$ 1,90. A gente gastou aqui os R$ 4,17,90. Então, mais uma das coisas que você pode fazer aqui em Valência é conhecer uma horchateria e tomar uma horchata de verdade. Vamos para outro lugar agora. Ali um vaporzinho para as pessoas se refrescarem, porque o calor está brabo aqui. Mais um dos lugares para visitar aqui em Valência. La Basílica Metropolitana de Nuestra Senhora de Valência. Consegui. Dizem que o cálice sagrado, Santo Graal, o último cálice que Jesus usou na Santa 6, está guardado aí nessa Basílica. Embora digam também que seja uma lenda. Que não é verdade. Tem uma moça aqui, é isso mesmo. Um dos principais pontos turísticos aqui de Valência. Imponente, gigante. Além disso, a Basílica, ela fica aqui na cidade velha de Valência, que é o centro da cidade. Aqui é onde está o maior número de pessoas, maior número de lojas, maior número de barzinhos, de restaurantes. E essa Basílica, ela foi construída no ano de 1.238. A gente ia entrar na igreja, mas paga 9 euros para entrar, é um pouquinho caro, né? Papa, vamos ajudar? A gente ia visitar as igrejas sem gastar tanto dinheiro? Não deu certo a igreja, a gente vai para a praia. A praia eu acho que é de graça. E a gente vai para a Playa de Malvarosa. Olha que delícia. Vamos se refrescar.